Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo. Nesse vídeo, eu quero explicar para você um pouco a respeito dessas maravilhas aqui. São os nossos concentrados para desinfetante. Tem aqui o concentrado para desinfetante de bambu, onde vai o concentrado líquido para desinfetante e vai também a essência. Nós temos aqui o lavanda campestre, onde vai também o concentrado e vai a essência lavanda. Eucalipto, onde vai o concentrado e vai também a essência. Temos aqui nas minhas mãos está o floral, o floral que vai também o concentrado para o desinfetante e vai também a essência. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora, não perde mais tempo. São vários vídeos todos os dias do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza. Damos várias dicas e ensinamos várias formulações gratuitas. Se você quer criar uma fonte de renda, não está tendo condições de comprar o nosso curso, nosso curso completo, que é o 3 em 1 com 120 formulações, aqui embaixo na descrição desse vídeo, vou deixar o curso gratuito para você, com 5 formulações para você começar. Ah, mas onde eu vou comprar a matéria-prima? Está também gratuito para você aqui na descrição, a lista de fornecedores, para você conseguir comprar a matéria-prima e fabricar produtos maravilhosos como esses aqui, amaciante, sabão líquido para roupa, detergente, vários produtos, com o nosso curso gratuito para você, com 5 formulações, que a dona de casa mais usa no seu dia a dia. Está tudo na descrição aqui embaixo, tá? Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, está na bio, está assistindo no YouTube, está aqui embaixo na descrição. Sabe onde está escrito embaixo do vídeo aí, saber mais? Você clica aí, aí você vai na descrição, vai rolando para cima, você vai achar vários links maravilhosos aí, para você estar acessando, participar do nosso grupo no WhatsApp para a espera da nossa live, você ainda vai ficar aguardando a nossa live, aonde as pessoas recebem os links ali em primeira mão para participar da nossa live, tá certo? Então, esses nossos kits aqui, se você quer adquirir o nosso curso ainda com desconto sensacional, está aqui embaixo também na descrição, o link tem o nosso WhatsApp para você tirar dúvida e adquirir o nosso curso completo, 120 formulações, para você criar um negócio, realmente fabricar produtos profissionais, produtos realmente possibilitam você estar comercializando, está tudo aqui embaixo na descrição. Tem o nosso WhatsApp para você tirar dúvida também. O kit para desinfetante, por exemplo, isso aqui é o floral, tá? Explicar algo para você. Não é simplesmente um cheirinho, tá? Esse concentrado aqui, ele realmente é feito com a base química, que ele é bactericida, germicida e desinfetante. Então, ele mata fungos, vírus e bactérias. É isso mesmo, não é só um cheirinho, não. Ele mata fundo, vírus e bactéria. Esse concentrado aqui, certo? A nossa essência é HS. Vou explicar para você o que é uma essência HS. Ela é uma essência hidrossolúvel, que pode ser usada em formulações aquosa, a base de água, a formulação aquosa. Então, esse kit aqui, que aqui tem 500 ml do concentrado, e aqui tem 500 ml da essência. Então, dá um quilo, tá? De produto aqui. Você comprou, o Correio vai cobrar de você, a plataforma vai cobrar de você, um quilo de produto de transporte. Lá na frente, é transformado em 100 litros de desinfetante. Mas um desinfetante de excelente qualidade. Um desinfetante de excelente qualidade. Ah, professor, mas eu não tenho uma vasilha para fazer 100 litros. Vou te explicar para você. Se o concentrado dele é para 100 litros, significa que cada 100 ml, cada 100 ml desse concentrado, dá 20 litros. compreendeu? Cada 100 ml. Lá não quer fazer os 100 litros, você pega, abre ele, tem um copinho de medir ml aí, você compra em qualquer mercado, copinho de medir ml, você vai medir 100 ml dele, tá? E vai colocar em 20 litros de água. É só colocar na água e mexer, não precisa mais nada. Pode mexer com a régua mesmo. A essência é da mesma forma. A nossa essência, ela é concentrada, a essência concentrada é que ela é 1 para 200. Se ela é 1 para 200, significa que 1 litro dela daria para fazer 200 de desinfetante. Por isso que aqui tem meio litro, e dá para fazer 100 litros de desinfetante, certo? Então significa também que cada 100 ml dela, faz 20 litros do desinfetante. 20 litros de desinfetante, para ficar bem cheiroso, tá? Cada 100 ml dela, faz 20 litros de desinfetante. Então você pega 100 ml do concentrado, seja ele do floral, de qualquer um desses aqui, é a mesma concentração. Você vai pegar 100 ml do concentrado, colocar em 20 litros de água. Mexeu ali com a espátula, você pega 100 ml da essência, coloca ali, mexeu com a espátula, tampa bem tampada, deixa descansar de um dia para o outro, tá prontinho para uso. É só misturar com água. Ah, eu preciso colocar conservante? Não precisa, porque aqui já tem o conservante, tá? Você pode guardar desinfetante até por dois anos, bem tampadinho, deixando no local fresco, ele não vai estragar. Tá certo? Valeu a dica aí? Aqui embaixo está também o link da nossa loja, para você comprar qualquer um desses nossos concentrados, tá? De eucalipto, do lavanda, de bambu, do floral. Ah, quer comprar os kits para amaciante? Para você fazer amaciante como esse aqui, de excelente qualidade, usando o kit, um kit desse que rende 40 litros de amaciante, onde vai a base, a essência e vai também o corante. Quer fazer sabão líquido como esse aqui, de excelente qualidade? Realmente profissional, não perde nada para o do mercado. É só você comprar o nosso kit também, você compra um kit como esse aqui, você transforma ele nesse sabão líquido maravilhoso aqui, rende 15 litros, esse nosso kit aqui, do sabão líquido para roupa, realmente algo sensacional. Ah não, eu não quero comprar os kits, eu quero aprender a fazer os kits. aí é com o nosso curso. Tudo que nós ensinamos é desde a base até o produto final, mas não perde mais tempo não. Veja a seguir aí, resultados dos nossos alunos. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. galera, vamos que vamos que vamos para o sabão com nova embalagem, aí está vendo? Como as coisas mudam, as coisas melhoram, está vendo? Olha a diferença, está vendo gente? Deus abençoe, a gente vai ampliando, a gente vai ampliando, fiz um curso aí chamado Casa do Sabão, estou fazendo, produzir isso aqui, mas foi adquirindo conhecimento e hoje eu já cheguei essa embalagem aqui. Cheguei essa embalagem, água sanitária também, e já tem, já produz bastante, já vendo bastante. Tá bom gente, Deus abençoe vocês e nos guarde. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca, que muitos falaram que não ia dar certo, mas Deus é bom e os projetos da gente, Deus abençoe, nunca desista dos seus sonhos e tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso eu já comecei a vender alguns produtos e isso tem só dois meses, mas melhorou muito, muito mesmo, uma paridade dos meus produtos com as receitas dos professores e também o apoio, muito bom o apoio que ele tem aos alunos, todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui porque a gente está só iniciando, não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas, então ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando, então aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. então em mais de um mês aproximadamente eu já tiro um salário, um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro, mas o lucro compensa muito o trabalho, dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos prazeroso que a gente tem de aprender novos produtos, de reinventar as receitas, como diz o professor, de brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos ali. Esse é o meu estoque de lava-roupas tipo omo. Eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei e ele ficou assim, com o tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de omo líquido e aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta, eu tenho vários desinfetantes e eu tenho também a água sanitária nesses estoques. Todas saem muito bem, só eloginho dos meus clientes. Muito bom mesmo, os produtos são de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo os clientes, né? Quando eles chegam e eu ainda não tenho as prateleiras, eu também comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega, eu atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de omo líquido do alvejante sem cloro da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante e eu tenho quatro fragrâncias de amaciante. Dos amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido. Aqui estão os sabonetes em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos de algumas essências e hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para a limpeza mais geral. São os meus desinfetantes amostras da pasta de areal alunino. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. com certeza tem sido o propósito de Deus na minha vida o curso do professor Jaime, porque está mudando muito o meu dia a dia, mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso e a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos e recebe dia após dia elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá, daqui dois meses eu vou colocar novo vídeo mostrando para vocês novas produções e no avanço da minha fabricação. Era isso. Vai ser difícil? Não é difícil. Sabe por quê? Porque nós da Casa dos Sabão através dos vídeo-aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão. Tá? O vídeo-aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão e acompanhasse para que você venha realizar essa formulação e essa receita. É do segmento da saboaria sabonete, né? Sabonete você aprende a fazer desde a base glicerinada caixinha para colocar o sabonete forma para poder forma de silicone para você fazer o sabonete como armazenar a forma para ela poder não entortar não estragar para ficar assim como você fazer isso como você personalizar o seu sabonete para ele ficar assim já com a sua marca ó com o seu nome aqui ó sabonete da casa do sabão sabonete de ervas então você aprende desde a base o sabonete é desde a base até da forma caixinha tudo você aprende a fazer com o nosso da casa do sabão a parte de pomada você aprende a fazer desde a base da pomada até as pomadas aqui está a pomada da arueira aqui está a pomada do prófus da abelha aqui está a pomada da câncora e assim sucessivamente base para dar brilho alumínio os óleos os óleos essenciais você aprende a fazer isso aqui é o óleo essencial da laranja você aprende a fazer o óleo essencial do cravo óleo essencial da erva doce e assim sucessivamente os óleos você aprende a fazer os óleos essenciais e também os óleos de banho né a parte de sabonete líquido você aprende desde a base até a realização dos sabonetes sabonete líquido da arueira sabonete líquido hidratante os extratos glicólicos para você fazer o sabonete líquido o extrato glicólico do alecrim o extrato glicólico da arueira o extrato glicólico do alecrim a parte automotiva você aprende a fazer o sabão líquido sabão líquido detergente líquido para lavar carro ele com cera ele sem cera e assim sucessivamente parte de casa piso você aprende a fazer o limpa piso você aprende a fazer o limpa pedra você aprende a fazer o limpar coifa engordurante de coifa greiras para chłasqueiras aí você vai com a parte detergente você aprende a fazer uma linha de detergente detergente de coco detergente de maste esse aqui é o detergente lava louça de maçã o detergente lava louça de limão o detergente lava louça neutro uma linha de detergente que nós desenvolvemos que é para restaurantes e churrascarias, que é uma linha de detergente alcalino. E assim sucessivamente, veja, você é afim de fazer mais de 100 produtos do segmento saboaria, artesanal, formulação cosmética, saliante e domicilidade. E assim sucessivamente.